Música Já já vi vários irmãos morrer Não tive tempo de me despedir Pra morrer, mas só tá vivo Perdi muito aliados e vários amigos A minha infância não foi diferente Um 5, 7 menos a chapa quente Pra ajudar a família me envolvi com 12 Primeiro ladrocínio, muito cedo aos 14 Daí pra frente sua fama aumenta Ganha respeito em sua consciência Pro mundo se entrega e logo se envolve Com o dinheiro do crime vão pra seus primeiros revolver Daí pra frente é só correr perigo Cê tá ligado é vida de bandido Já dizem os irmãos que a cadeia é o caixão Destino e pra casa ou família na solidão Mas não devemos só contar com a sorte E não devemos só pensar na morte Pra tudo nessa vida Pra tudo nessa vida há uma saída Deus justo e fiel é o dono da vida Pai, olhe por mim e olhe pela minha família A chute a enfrentar os perigos do dia a dia A oração do neuroticão Você se chega em suas mãos Mas com toda emoção Que me lembram dos irmãos que me lembram dos irmãos Pra todas as comunidades do Brasil Esse é o papo hein Já vi vários irmãos morrer Não tive tempo de me despedir Pra morrer Basca tá vivo Perdi muitos aliados e vários amigos A minha infância não foi diferente Um 5, 7, menor, chapa quente Pra ajudar a família me envolvi com 12 Primeiro homicídio muito cedo aos 14 Daí pra frente sua fama aumenta Ganha respeito em sua consciência Pro mundo se entrega e logo se envolve Com dinheiro do crime compra seus primeiros revólver Aí meu mano é só correr perigo Cê tá ligado é vida de bandido Já diz vários irmãos que é cadeia ou caixão Destino implacável, família na solidão Mas não podemos só contar com a sorte E não devemos só pensar na morte Pra tudo nessa vida há uma saída Deus justo e fiel é o dono da vida Pai, olhe por mim o povo da periferia Ajude a enfrentar os perigos do dia a dia A oração do neuroticão Não sei se chega em suas mãos Mas com muita emoção Que me lembro dos irmãos Tô no jibiqueira, carro do ano Muita mulher ganhou tudo De mão beijada, diz qual homem que não quer Mas não podemos só pensar na morte Mas não podemos só contar com a sorte E não devemos só pensar na morte